O mundo esconde as guerras, as fomes, os fracos e os fortes querendo provar Abate inimigos e todo seu lixo, muito radioativo descartam no mar Vou me alimentar de toda radiação, e suas escolhas trazem a confusão É um grito de socorro, o mal vai surgir de novo O mal vai surgir de novo O mar era um lugar bem normal, até descartarem todo seu lixo Ser radioativo se tornou um perigo, pois por vários anos ficou evoluindo A culpa não é minha, muito menos de vocês Não sabem se controlar, pois é, eu também não sei